Renanço Sou independente De rolaria Meu lobo é forte É minha paixão Viaja na imaginação Vamos cantar na comunidade Arrepio o corpo Arrecina a mente Sou independente De rolaria Meu lobo é forte É minha paixão Viaja na imaginação Olha que eu vou Voltar Transmitir o universo em seu olhar Vou cantar O que guardo na lembrança Herança Que mãe preta certo O dia me deixou Hoje levo para o mundo Essa história Brincando também foi na hora Reza bispo de lado A faga engana a dor Sabudei os seus fundos E não se molhou E o macaco debochado Que sacana Bancou o malandro Perdeu a bandana A faga engana a dor Sabudei os seus fundos E não se molhou E o macaco debochado Que sacana Bancou o malandro Perdeu a bandana No nome castelo Sonho encantado A vida nos lábios Do príncipe amado Com a fibra pura Sua espécie ou amor Se engana o espelho Que nunca errou Em Deus Mandei os meus Me enganei E fui menino Hoje sou rei Renasce um forte em cada coração O anjo e o demônio é despertar E agora na comunidade De proibição E proibição da cultura popular Arrepio o corpo Arrepio o corpo Alucinamente Sou independente Te rolaria Meu lobo é forte É minha paixão Viaja na imaginação Por onde eu vou Vou contar Transmitir o universo Em seu olhar Vou cantar O que guardo na lembrança Minha bateria Tô cantando o livro É nota 40 Hoje levo para o mundo Essa história Brincando também Vou entrar na roda E é da bispão de lá Mas paga enganador Sabudeu os seus pulos E não se molhou E o macaco debochado Que sacana Bacou o malandro Perdeu a banana E é da bispão de lá Mas paga enganador Sabudeu os seus pulos Mas paga enganador E o macaco debochado Que sacana Bacou o malandro Perdeu a banana No nobre castelo Sonho encantado A vida nos lábios Do príncipe amado Vão se pra curar Sem seu amor Se engana o espelho Que nunca errou Em derrame Os meus filhos me entendei Que fui meio rio Hoje sou rei Renasci o pó de cada coração O anjo e o demônio é despertar A manifestação De prazo e verso da cultura popular Arrepio o corpo Alucinamente Sou independente De olhar Meu lobo é forte É minha paixão Viaja na imaginação Escola de amor e tradição No nobre castelo O 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